Vai, vai! Vai, vai! Vai, né, tu? Ei, né, tu? Faça, né? Vai, né, tu? Eu não fui a ele Quando você lê meu Foi salvo Não me enxugue 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 Amiga, são forças Te armos Teus beijos Teus beijos Eu não fui a ele Eu não fui a ele Quando eu for ele Eu não fui a ele Que eu não fui a ele Pra ver melhor Eu não fui a ele Já tenho amor Pra me enxugue Eu vou me dar Uma frase Quando eu fui E aí, pode agarrar daí?